e aí galera mais debaixo estou aqui para dar uma dica para vocês que outro dia mostrei já um alicate de degrau para fazer dobra de intrusão e de extrusão esse alicate ele pode ser usado também para dobras e quer ver olha só tem dele da infinity que quem vende é a hortodente de belo horizonte ou a vision esse aqui que eu estou mostrando é da visão suponhamos por exemplo que um determinado dente eu quero jogar a raiz dele para distal tá se eu dobrar nesse sentido vou ter que calcular primeiro ó se eu fizer isso olha só aqui e e aqui e olha o que que é que eu tenho depois de fazer isso eu posso pegar o fio aqui olha só dobro um pouquinho nesse sentido e dobro um pouquinho nesse nesse sentido olha aí a dobra z para jogar a raiz para distal se eu quiser fazer uma por exemplo jogar uma raiz de um determinado dente para mesial por exemplo o canino é muito comum o canino ficar com a raiz raiz excessivamente inclinada para distal tá bom então se eu quiser uma dobra para mesial se eu quiser dobrar o canino para mesial eu vou marcar inicialmente dos dois lados na mesial e na distal do canino e olha só vou dobrar antes e depois do canino ó aí de novo vou fazer a compensação dobrando aqui um pouco para cima e aqui um pouco para baixo ó a raiz do canino está estaria estaria fazendo uma movimentação de sentido mesial então é um alicate que facilita a minha vida não importa qual breque qual a técnica que você use é esse alicate pode te ajudar bastante a conseguir resultados resultados melhores com finalizações mais detalhadas é isso aí espero que vocês tenham gostado encontro vocês na próxima dica e aí